Bom dia a todos. Agradecemos ao programa, ao Poeiras, ao Poeiras, por estarmos presente. Também quero agradecer ao nosso apoio, que é o apoio FEDER, que é o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional no âmbito do Programa Portugal 2020, Programa Operacional Regional do Centro, que nos apoia nesta investigação. Somos investigadoras de um projeto de investigação com coordenação do LIDA, do Laboratório de Investigação de Design e Artes daqui da ESAD, da escola, e que engloba uma vasta equipa multidisciplinar e que tem como objetivo organizar informações disciplinares nas áreas da tecnologia social, económica e história cultural no setor cerâmico. Tem como organizar também recursos diferenciados, inovadores, sobretudo experimentais e visuais, para a formação pedagógica e cultural. para o apoio ao ensino de investigação e design de produtos cerâmicos sustentáveis, que contribuem para o aumento da competitividade e da sustentabilidade deste setor económico. Andamos a promover a cidade das Calas da Rainha e a sua região como uma cidade criativa, inteligente e sustentável, proporcionando o aumento do domínio de gestão cultural e turística. Falta só dizer, vocês já devem ter reparado, o título da Bolsa de Investigação é Cerâmica, Património e Sustentabilidade, do Ensino à Indústria. E hoje vamos falar, temos este contrário, que é, vamos trazer a indústria, para o ensino. Então, distância, troca. Pronto, também temos vários parceiros, como a Câmara e o Sencal e o Instituto Politécnico de Tomás. Sendo a cerâmica um ícone importante para a conformidade entre a Isade e a Calas e a Cidade das Calas da Rainha, contribui uma positiva experiência de reflexão, produção e investigação para os alunos e diversos cursos desta escola. Estes alunos dão muita importância aos conteúdos visuais, para fontes de conhecimento e inspiração para os seus projetos. Por isso, este projeto de investigação proporciona atividades de disseminação e de conhecimento, como, por exemplo, as coleções e as exposições que estamos a organizar, para que os alunos e também o público em geral possam usar os seus sentidos ou interagirem com os projetos apresentados. No início deste ano, realizámos uma exposição, que foram as 12 conversas em torno de 12 projetos em cerâmica, em que alguns dos autores estão aqui. E apresentámos 12 projetos, realizados em atividades pedagógicas, e que tiveram uma grande notariedade neste âmbito. Maior detalhamente, são projetos de mestrado, mas que têm uma grande notariedade. Sendo a escola das Calas da Rainha e o trabalho de alguns dos alunos e alunos contribuírem de modo determinante para a renovação da cerâmica regional, através dos seus profícuos campos de experimentação, reflexão e produção, demonstram uma identidade facilmente reconhecida no contexto nacional. Nestes últimos meses, neste início deste ano, visitámos imensas fábricas, foram 16 fábricas, do setor cerâmico, em que fomos recolher projetos cerâmicos, estes fábricas concentram-se maioritariamente no centro-norte do país, como podem ver no mapa, e tivemos o intuito de catalogar diversa diversidade na inovação e na sustentabilidade nas quatro áreas principais da indústria cerâmica portuguesa, que é no pavimento de revestimento, estrutural, sanitários e utilitário decorativo. Estas são algumas das empresas, mas ao total foram três empresas, estamos a contar dois grupos, sendo o mais conhecido, o grupo de Isabel, que é o da Vista Alegre do Bordal. Visitámos mais a nível do utilitário decorativo. A nível da sustentabilidade, sustentabilidade nestas empresas atuais, existe uma preocupação, maioritariamente em todas elas, existe uma preocupação de reduzir os desperdícios no modo de produção, quer a nível energético, quer a nível de matérias-primas, o que permite uma rentabilização da própria produção. Logo, torna-se menos dispendiosa e mais lucrativa para a empresa. Como, por exemplo, muitas aproveitam as peças, os desperdícios de pasta na produção, não cozida, voltando a reintroduzi-la na pasta principal, e também filtram a água utilizada para voltar a reutilizá-la e a energia dissipada, como, por exemplo, aproveitam o calor dos fornos cerâmicos para utilizá-los nas tufas. Como eu disse, permitem obter uma produção mais rentável e menos despidiosa, o que se torna útil para a própria empresa. Para além de existir também uma pressão do mercado para produtos mais ecológicos e terem que cumprir com certas utilizações, afetando, por isso, algumas decisões de sustentabilidade das empresas, e também valorizando-as a nível de marca e colocando-as estrategicamente a nível dos outros concorrentes. Se uma empresa acaba por ser mais sustentável, acaba por ser uma valorização da própria marca. Os conceitos de ecodesigno, que andámos à procura mais a nível de sustentabilidade e inovação, notámos que estão mais marcados nos setores de pavimento, restimentos, estruturais e sanitários. E isso está ligado ao próprio mercado, ao próprio consumidor, à própria área que mais influencia o desenvolvimento destes produtos. Relaciona-se com a arquitetura, com o design de interiores, e os engenheiros, que já têm normas mais vincadas de produtos sustentáveis, logo faz com que as próprias empresas evoluem internamente e competitivamente para responder às funcionalidades que os consumidores pedem. E cada vez o mercado, nesse nível arquitetónico, exige soluções mais sustentáveis. Eu vou resumir um pouco aqui os setores. A nível dos setores de pavimento e restimento, ou seja, todas as coberturas de chão, paredes, cerâmicos. A prática de pavimento e restimento exige uma produção em massa e uma produção rápida. Logo identificámos as técnicas, os que utilizam tecnologias altas, como as prensagens unilaterais, as pastas coradas, a impressão digital e as monocruzeduras, fazem com que o processo seja mais rentável ao nível da quantidade e qualidade exigida necessária, e tornando a porcentagem energética mais baixa. Eu vou mostrar aqui um exemplo de pavimento de vestimento em que vem um simples azuleiro, mas culturado em vestida cortiça que abafa os chãos. Nós catalogámos estas empresas a nível de inovação e sustentabilidade, pelo facto de poderem ser movíveis ou substituídas, logo aumentando o ciclo de vida do produto. O facto de... A impressão digital de ser uma tecnologia inovadora. Não sei se dá para ver isto. Acho que não dá para ver. É um padrão. E a utilização de outros materiais, como a cortiça, para isolamentos térmicos e acústicos, a aplicação de acabamentos de outras viadades, como os antibacterianos, e as pessuras mínimas e os grandes formatos. Ah, e também os pavimentos sobrelevados. Também tendo a incluir as fachadas ventiladas. Sim. A maior parte, dentro deste setor, pavimento de vestimento, a maior parte é produzida em greios, greios por solanato, pela elevada exigência técnica, e sendo uma pasta que corresponde a essa exigência, pela multifuncionalidade deste. Também existem pavimentos e fachadas de barro vermelho. A base é estrutural. Sim. Pronto. O barro vermelho está mais presente no setor estrutural, a nível das talhas e dos tejólogos, sendo por isso mais sustentável, por ser uma pasta de baixa cozedura, e por serem produtos mais económicos, pela própria pasta ser mais barata e eficientes, havendo só o problema de concorrência com outros materiais menos sustentáveis. Por exemplo, nós fomos a uma fábrica, eles estavam-se a queixar de agora não existir tanta tendência de casas com os telhados, porque há a moda de telhados por placas metálicas, que não duram tanto, ou seja, têm um ciclo de vida mais reduzido, dão mais problemas, mas é moda, e então está a afetar um pouco também a forma deste setor. A nível dos setores sanitários, existe muita preocupação, já existem muitos produtos, novos produtos, em que a tendência é a redução do consumo de água, e o reaproveitamento dessa água, não sei se tenho aqui no meu nome, como a imagem de baixo é uma peça da roca, o WW, que reaproveita a água do lavatório para o próprio depósito da Sanita. Nos setores utilitários e decorativos, o encontro de produtos com essas características inovadoras e sustentáveis, não foi tão direta, devido aos consumidores, ou seja, nós, não termos, seguirmos por tendências, por modos, e não por tanto essas exigências sustentáveis que existem mais a nível de construção. e então catalogámos as peças pelo facto de elas serem multifuncionais, de se relacionarem com outros materiais, como a cortiça, o metal e a pele, de se poderem encaixar em pilhar, ou seja, ocupar menos espaço, menos ar, mais fácil distribuição, e pelo facto de utilizarem menos vidrados. Sim, nós temos aqui a aula, me dizem. Esta é uma das peças, que é da Grestel, que utiliza a cortiça, envolve a cerâmica com a cortiça, as pessuras finas da vista alegre, que transmite a clareza, não sei se dá para ver daí, mas que passa a luz nas peças, são tão finas que passa a luz. A importância da espessura fina é que utiliza menos material. Temos as peças da Cerexpor, que julgam que é vidrado, cor não, a cor está na pasta e não no vidrado. As peças da Valdossolo, que têm metade de cruzaduras, são vidradas, são metade de vidradas, em que é menos desperdício de vidrado. E a nova moda atual? A nova moda atual, podes mostrar? Esta? Ah, ok. Esta é a moda agora. São os vidrados reativos. Este é o vidrado reativo e isto é vidrado com um conselho em que expande o vidrado. As empresas utilitárias e decorativas começam a utilizar produções comuns de cerâmica, de enchimento, de prensagem, de rola. Isto tem algumas com altas tecnologias que de prensagem exoestática, ou seja, a cerâmica em pó como a resina é prensada. Isto é prensagem exoestática que são peças da IKEA, da Ria Stone, que é fabrica para a IKEA e que é por prensagem exoestática que é pó comprimido e faz-se para as coisas. E acaba por ser mais sustentável porque produz mais peças em menos tempo e não desperdiça tanto a não desperdiçar, por assim dizer. É um processo muito mais rápido e acaba por ser mais sustentável. Porque a nível industrial, se o processo, se forem muitas peças, acaba por ser muito mais sustentável o processo ser rápido e ter muito menos perdícios. E a prensagem exoestática é uma alternativa. Atualmente, a nível de decoração destas peças utilitárias, utilitárias de mesa, que estou a falar mais a nível de pratos, já existem já normas implementadas a nível de saúde e de segurança para o utilizador, que têm a ver com os vidrados que utilizam metais. Já existem as normas do chumbo e do câncer. Mas, atualmente, essas normas estão a evoluir para os outros metais, como, por exemplo, o cobalto, que faz o azul. E existindo, portanto, uma necessidade de continuar a produzir as mesmas cores com as menos opções logo o desenvolvimento de soluções sustentáveis a nível de decoração. torna-se um bocado urgente, apesar das empresas ainda não estarem a implementar muito. Porque segue por modas e como vendem, ainda não se perceberam do problema. Falta falar de... Esta peça que está aqui é um protótipo. Até disseram que era uma brincadeira. Isto é... São um conjunto de pastas, é o chamado de lemas residuais das fábricas. Da fábrica. O problema... Isto não é a única peça. Já existem outras peças da Cepal. E isto não está no mercado porque, a nível de fabril, acaba por ser... Dispendioso. Dispendioso para a empresa. Porque ela, para produzir isto, terá que acrescentar um nível de venda muito superior que o consumidor acaba por não comprar. E não se torna lucrativo para a empresa, sendo quase necessário uma espécie de sub-área para a produção. Não se torna lucrativo o suficiente. Já existem estas soluções, mas como não há lucro, não as produzem... Em massa. Em massa. E pronto. Acho que... Falta esta parte. Sim, faltou. Isto é um painel fotovoltaico instalado na mato cerâmica. O tema da sustentabilidade está presente em muitas das empresas. E a mato cerâmica, um dos exemplos, é construir um painel fotovoltaico para a redução do consumo de energia anual do fábrica. Para além disso, muitos respondem a normas e requisitos ecológicos, também respondendo a auditorias de certos clientes que têm que responder com... a nível da verificação das suas práticas de serem sustentáveis para o meio ambiente. existindo também alguns rótulos ecológicos nos produtos e estas práticas ao nível empresarial permitem uma economia mais sustentável e conscientes as ações para o meio ambiente. E esta questão da rotulagem também acaba por ser importante para o próprio consumidor que quando escolhe um produto e poder ter lá um rótulo que se certifique que este... O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Estas informações permitem mostrar e inspirar em abrir novos caminhos para as atividades pedagógicas para a criação de novos produtos cerâmicos sustentáveis e que o desenho de produto é essencial para este tipo de mercado e para contribuir em projetos que não sejam apenas modas e tendências mas sim desenvolver projetos essenciais sustentáveis e competitivos e pronto neste tema da PAR é uma urgência projetar para este tipo de mercados e para a área de sustentabilidade e inovação. Pronto, obrigado. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto